Bolsonaro já tá longe do Alvorada faz aí 100 dias, hein? Pra celebrar essa data, a gente relembra alguns dos momentos mais embaraçosos das lives presidenciais. Aê, Ana! Vamos de top 5, os momentos mais terríveis das lives do Bolsonaro ao longo do mandato dele. Tem coisa do arco da velha, duvido que a galera lembre de tudo. Vou começar com o mais recente, tá? Até chegar no primeiro, que é, como diriam os franceses, Ors Concurse. Vamos começar aqui pelo mais básico, que é o Bolsonaro chorando que perdeu a eleição. Tem muito Bolsonaro chorando, eu só escolhi um, é esse. Pra mim é o melhor, né? Desculpa. Dei a minha vida por essa pátria, estudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar de aposentador. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política, passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corria o risco nenhum. E corre o risco. Daena, Bolsonaro ao perder a eleição. É o quinto momento mais interessante das lives presidenciais de acordo com o canal Meteoro Brasil, pertencente à esquerdalha brasileira. Quarto lugar, Rede Globo fala com o porteiro do condomínio do Bolsonaro sobre caso Marielle. Bolsonaro estava no Japão. De madrugada, sai doidão do quarto e pede pra abrir uma live. O resultado é o que segue. Defendem o PT ou aliviam as críticas? Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulos. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês escolhem uma família 24 horas por dia. Só promove o que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defendem bandidos e criticam policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice em TV Globo. Uma canalice. Fazer uma matéria dessa no horário nobre, colocando sob suspensão que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco. Do PSOL. Muito bem. Está aí. Terceiro lugar. Michele Bolsonaro aparece na live num momento em que a imprensa brasileira começava a trazer informações a respeito de atritos. entre o presidente e a primeira-dama. Aí vem essa cena aqui para mostrar para a gente, Ana, que eles se entendem e sempre se entenderam muito bem. Essa cena aqui. Bem, não vou entrar em detalhes. Eita, e vem para... Eita. Obrigada. Vai ter festa hoje? Hoje tem. Vai ter festa hoje? Doze anos de casado. Parece que foi ontem. Você casou comigo ontem? Foi, amor. Ontem. Continua a mesma coisa, dois anos? Continua. Não, peraí. Cada vez melhor, fala. Obrigada, tá? Obrigado, Aile. Dá um beijo. Te amo. A família não tem preço, realmente. Uma família bem estruturada, você consegue render. É o alincenso. E a vida da gente que eu levo... Estou reclamando, não, que sabia que ia ser difícil. A barra é pesadíssima. A barra é pesadíssima. Bom, depois disso, mesmo depois dessa demonstração pública de afeto, para falar o dialeto do falecido Orkut, para usar as palavras do falecido Orkut, mesmo depois disso, apareceu um deputado que era aliado dele, o Julián, para dizer que a Michelle apanhou dele. Mesmo depois dessa cena, não resolveu. A fofoca continuou. Segundo lugar, ao lado de uma criança, Bolsonaro faz piadas de duplo sentido. Eu gosto de homem. Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é esse? Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó, tem que ser certinho, gente, para vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também. Começou cedo? Por quê? O que que é? Eu e meus pais começaram cedo. Começou cedo? Como assim? Eu comecei com seis anos. Ah, começou, começou. Não, eu comecei a minha carreira de repórter com seis anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar. Teve um... Eu vi uma história aí. Entendeu? Comecei cedo. Ih, como é que é? Né? Aconteceu. E aí, depois disso, ainda veio a história das venezuelanas, né? Dois anos depois, na campanha de 2022, ainda veio a história das venezuelanas. Aí, Ana, chegou a hora aqui do nosso primeiro colocado. E não tem jeito. Eu sei que eu já mostrei muitas vezes esse trecho, mas não tem jeito. Momento icônico das lives do Bolsonaro. Ele não sabia que estava no ar. E ele fala sobre como políticos costumam guardar dinheiro em caixas de sapato. Isso aconteceu. pão que vai. vai descobrir que está ao vivo já, já. você acha que vale a vaga para o Supremo? para o Supremo ter... Tá, tá aqui, né? Então é... Esses três segundos. Isso aqui é a melhor coisa que o Bolsonaro disse em todo o governo dele. A melhor fala do Bolsonaro é essa. Quanto tu acha que vale a vaga para o Supremo ter... Não, essa. Tá? Isso aqui não devia ser tal ok a marca registrada, o bordão devia... O bordão dele devia ser rachado, né? Ao invés de... Sei lá, Deus, Pátria, Família, tá ok. Tá aqui, né? E daí prossegue com o mimimi. A gente apanha pra cacete e tal. Então tá aí, Ana, o nosso top five trazido aqui de maneira, né? Sejamos sinceros com a nossa audiência. Super parcial, tá? Não sei se você reparou aqui, a gente não gosta muito do Bolsonaro, não. Ana, tá aí. Mas vocês não são imparciais? É. Não. Não existe tal coisa. Não. Puxa, obrigada, Álvaro, por me relembrar de todos estes traumas dos últimos quatro anos. Agora vou emendar uma questão aqui com um comentário do chat, né? A gente tava falando sobre a possibilidade do Lula fazer lives semanais, e pensamos aí, pô, Bolsonaro fazia aí lives semanais e quanta treta deu, né? Quanta coisa saiu ali. Agora, dois pontos, um positivo e um negativo. Flávio chama atenção, se não estiver fazendo crimes não tem problema falar palavrão, porque grande parte dos problemas do Bolsonaro não era pelo linguajar, era pelas coisas que ele fazia ou que ele confessava estar fazendo ou ter feito durante as lives, né? Tipo, essa situação aí da caixa de sapato, né? Por outro lado, a gente sabe que também, às vezes, né, só o Lula falar, né, eu queria, eu queria foder o Moro, né? Quando tava preso, já é caso pra, pelo amor de Deus, duas semanas de discussão, de será que ele pode, será que ele não pode dizer isso, que era um negócio, assim, completamente, né, eu estava preso lá e eu tava puto da vida, né? Então, é e não é, concordo ou concordo, Flávio, com essa hipótese, assim, né, de que é só não cometer crimes, depende, né, você também abre uma oportunidade. E no caso do Bolsonaro, bom, que bom que ele fazia isso, né? Porque pelo menos a gente tem esse registro aí das atrocidades dele. Quem sabe se um dia alguém resolver, de fato, investigar e responsabilizar Bolsonaro pelos seus atos, bom, as evidências estão aí, né? Normalmente, a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol passando por robótica e esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental é muita coisa e é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chaui, o Nolan Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2 mil horas de cursos online em vídeo com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que tá aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o meteoro porque aí pingãozinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e se tiver como, invista em educação. dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!